Eu tenho uma surpresinha pra você Como eu sei que você adora fazer hobby Mas ainda tá aprendendo a andar de bicicleta Hoje a gente vai fazer O hobby de bicicleta Que legal, Davi É não, muito legal, Sof Dá uma olhadinha aqui pra baixo Ai, eu acabei de perceber Que isso daqui vai ser complicado Ainda mais pra quem tá aprendendo a andar Ai, Sof É só você me seguir Fica tudo certo Até que tá fácil isso daqui Eu já tô gostando Acelera, Sof Essa bicicleta não tem nem rodinha Vai, vai, vai Que difícil de controlar Você vai pra um lado, ela vai pro outro Eu acho que o segredo é ir rápido, Davi Mas mesmo é quando tem que parar Ai, eu caí no buraquinho Ah, não é por nada não Mas eu tô na sua frente Então você tá querendo fazer disso uma corrida, não é mesmo? Se você não tiver com medo Não sei se você percebeu Mas eu acabei de tipo O que que é isso? Deixa essas bolas gigantes aqui Vai, 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 vai Ai, ela me pegou também E tá segurando essas bolas aqui em cima Olha só pra isso Uma coisa invisível Agora acelera A gente ainda tem muito Olha só O nosso progresso ainda tá 14% Eu tô curioso pra ver se tem alguma coisa boa de Robux pra gente gastar por aqui Depois a gente pensa nisso, Davi Agora vamos Ai, ai, ela já chegou aqui Eu não posso perder pra sua Vai, vai, vai Ai, Sophie Saiu quase caída, você viu? Ai, eu que fui te esperar Meu negócio bateu em mim Pula, pula, pula Isso daqui tá muito divertido, Sophie Ai, tá divertido, mas também tá muito difícil Tá divertido até começar esse raio laser Gente, coloca isso pra andar de bicicleta Ai, ai, ai Essa não Ai, morri Vai, vai, vai O segredo é rápido Mas o rápido, Sophie Não faz a gente parar Você vai até aqui, tá legal Hora que chega nesse Ai, 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 ai Ai, vamos lá, Davi Vamos tentar ir com mais calma nessa parte Eu tô indo com bastante calma, Sophie Só tenho que acompanhar E agora vai, 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 vai Ai, eu não sei o que aconteceu Eu consegui Isso daqui é de boa No laser, vem É só você saltar Salta de novo Salta de novo Tchau, Sophie Ah, não, vem aqui Ah, não, não parei de Ah, ainda bem que eu parei a tempo Vem pra esse lado, Sophie E ali ainda tem mais Mas se a gente for rápido, olha só Não precisa nem Ah, não é bem assim, não A gente só tem que pegar o tempo certo, Sophie Talvez agora Vem, acelera, acelera, acelera Não acelera Não, ah, ai Agora a gente só acompanha Vem, vem, vem Meu Deus, você foi pro lado Eu ia falar que você foi pro lado errado E você ainda conseguiu Cuidado pra não saltar Agora vai, vai, vai Pisa no acelerador Isso aqui é fino demais Como que alguém anda de bicicleta aqui em cima Eu acho que o segredo dessa parte é não pular É, mas aí também não tem como Vai, vai, vai Aqui é só puxando no meio Eu acho que tem que trocar o freio dessa bicicleta, Sophie Eu não sei o que acontece Você aperta pra freiar E se ela tá rápida, já era Aí que ela nunca mais freia mesmo É, não dá pra ter muito controle Ai, vai, 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 vai E é só porque eu falei do freio Com certeza que a Sophie me sabotou Tirou o freio da minha bicicleta Olha só Tento freiar E ela nunca parava Ai, eu não, Davi Você que é ruim mesmo Meu Deus, como que você passou? Você pegou o tempo certinho É que eu sou muito boa Não vai dizer que você já jogou isso daqui, Sophie Claro que não Você acha que eu ia fazer isso? É inaceitável Eu achei que a Sophie nunca ia ter jogado isso Eu ia conseguir impressionar ela Agora ela tá quase me humilhando Cuidado, Sophie Quarte caída, Vim Vem, 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 vem Fica aqui no meio Esse vai abaixar E agora vai, vai, vai Para de novo Como que você fez isso? Ai, eu não sei Isso é assim que eu acabei morrendo Aqui, quando você acha que tudo tá dando certo Tudo dá errado Aqui tá cada vez mais complicado, Sophie E olha o tanto de raio laser que tá girando Ai, é um labirinto de laser Eu tô surpreso com você Eu achei que você não andava nada Ai, meu Deus Eu saltei Eu não sei nem se era pra saltar ali Eu ando de bicicleta melhor do que você, Davi Ah, então por que você tá comendo poeira? E acabou de cair A Sophie é tão noob que ela deu até a volta Isso é radical, Sophie Esse jeito aqui Cheguei E agora vem É só não relar no laser Só não relar no laser? Mas isso que é difícil E esse daqui dá pra pular vários de uma vez Vai Tem que ser de dois em dois, Sophie Às vezes ser mais rápido é muito melhor E às vezes tem que ter paciência Igual a esse daqui Como não dá pra pular tudo A gente pula um pouco Espera passar E vai de novo Vai, vai, vai E às vezes a gente só vai na cagada mesmo Acelera o máximo Também dá certo Ai, Davi Eu tô morrendo muito É só não morrer, ué Isso daí é fácil Ai, ai, eu tô perdido Pra onde que eu vou aqui, Sophie? Parece que eu voltei Da onde eu saí Isso daqui é um labirinto, Davi Vem do outro lado Que coisa mais fácil Era só tirar o zoom Agora aqui no cantinho Cuidado Tem raio laser no meio, Sophie Ai, eu esqueci que isso daqui não tem freio Ai, caí Muita sacanagem Essa parede aqui Quando você olha de frente Acha que é só bater na parede Mas chega aqui Tchau, tchau, Sophie Acontece igualzinho Ai, não Isso daqui tá muito complicado Nosso problema, Sophie É achar que tudo é fácil Essas coisas aqui são difíceis Olha só o tempo que a gente tá fazendo esse hobby Ainda tamo com 50% Quer dizer que a gente ainda tá na metade Quê? Ainda na metade? Pois é E olha só Parece que eu já morri 24 vezes Ai, que vergonha Todas as minhas mortes estão marcando aqui embaixo Eu já morri 27 vezes Eu acho que o esquema vai ser a gente competir Pra ver quem morre mais Isso sim É um campeonato de morte isso daqui Ah, mas daí eu ganho fácil Pelo menos essa, né? Agora vai, não pega em mim Ela pegou de raspão Ainda bem que deu certo Olha só, continua pulando Só, continua Tá indo, na verdade Ai, ai Quanto a Sophie tá lá atrás Eu tô pensando aqui O que será essa coisa aqui de gravidade faz? Já pensou, Sophie? A gente conseguir pular um monte Oh, isso ia ser demais, Davi Oh, Sophie Dá uma olhadinha Meu Deus, você também comprou É claro, né? Nossa, eu não sei se isso daqui vai ajudar Ou vai orar Dá uma olhada na altura que a gente tá saltando Parece um coelho de bicicleta Melhor, acho que até um canguru Ai, eu acho que em vez de melhorar Só tá atrapalhando É, ai Vai depender da habilidade da pessoa, Sophie Eu acho que a nossa não tá muito em dia, não Mas vamos acelerar A gente tem que chegar logo 100% ou melhor Eu tenho que chegar Porque sou eu que vou ganhar Ah, claro que não Vem aqui, Davi Eu que vou ganhar É, isso é o que a gente vai ver Vai, vai, vai Aqui devagar Porque agora eu tô pulando muito mais Eu vou rápido E salto tudo de uma vez Ai, meu Deus Eu esqueci de passar no cheque Pô Oi, tia Agora eu vou ter que voltar lá pra trás Agora eu quero testar a minha habilidade, Sophie Eu vou saltar sobre esse raio laser Ai, vai, vai Ai, meu Deus Foi muito radical Come poeira, Davi Ai, 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 ai Vou te alcançar, Sophie Ai, vai Talvez eu também consiga saltar nesse Ai, 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 essa rampa não dá não Vamos dar a volta mesmo Ai, 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 ai Ai, desvia, desvia Dá no sol Ai, vai cair É, talvez esse salto sem gravidade Não seja vantajoso assim Ai, 70% Agora eu vou te ensinar a ser radical, ô, Fih Ai, ai, dessa vez não deu certo Vai se eu tentar de novo Ai, meu Deus, deu certo Eu até que tô começando a gostar Desse negócio de gravidade A gente vai muito alto E dá pra fazer as manobras de um jeito indiferente Igual eu fiz agora É, até que tá ficando divertido Vou pular nesse buraco Ai, ai, é muito fácil Mas, meu Deus Eu achei que esse último Eu achei que ia acontecer Igual com você Ele é muito grande, Sophie Vem, 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 vem Não sei como que você conseguiu Eu também não sei Eu nem pensei Eu só fui pra falar a verdade Ai, meu Deus Anto de dor na bunda que eu dou Eu salto um monte Hora de cair Minha bunda bate nessa almofadinha da bicicleta A gente tá doendo a beça A gente vai ficar tudo dolorido Agora sim E essa barreira eu consigo pular Só tenho que vir aqui Vai Eu fico imaginando o que esse carinha tá pensando Ele tá indo super devagar E do nada vê uma bicicleta Voando Ui, eu consegui Eu até passei em ele Deve tá achando que você é louco Isso sim Com certeza Ai, é louco mesmo Tanto de vezes que eu já morri Olha só 55 Ai, eu já morri em 62 Eu achei legal, Sophie Porque 5 é meu número preferido Então foi 2 vezes 5 Ai, o meu número preferido é o 3 Então você morreu 333 vezes Ai, eu tô quase, Davi Agora eu quero saber A galera que tá assistindo Qual o número preferido de todo mundo Vai, 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 vai Então já comenta aí É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 É o número que for Cheio nos comentários Eu e a Sophie vamos querer saber Qual que é o número preferido de todo mundo Isso aí, deixa o comentário Oi, meu Deus do céu Isso daqui tá radical demais Agora vai aqui Mais um pulo aqui Mais um pulo aqui Mais um pulo Ai, Sophie Eu tô sendo abençoado Nisso daqui Qualquer coisa que eu faço Eu nem acredito que aconteceu É, Davi Você tá com muita sorte Isso sim Nunca foi sorte, Sophie Sempre foi habilidade Ah, sei E um pouquinho de Robux Não é mesmo Parece super pulo aqui Ai, Sophie Você tem que aproveitar mais a gravidade Parece Eu já tô vendo o final bem ali E eu não tô vendo a Sophie na minha frente Gente, ai, fui queimado Ah, acabei de passar você E morri O que eu recebi Deu de cara com o laser Esse último aqui Tem que dar a volta Ai, caí Vai, Sophie Porque eu já tô na linha de chegada Não, Davi, me espera Ai, 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 ai Apareceu um buraco bem na minha frente Vai, vai 95% Sophie Vai, Sophie Vai, Sophie Vai, Sophie 96% Ah, caí Vai, vai, vai Aproveita que a Sophie caiu E agora não tem segredo Chega aqui Pula um monte Pula um monte Tô chegando, Sophie Eu tô chegando Não, 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 não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, eu bati Ai, vai, vai, vai Se a bola vai pra lá Talvez pra esse lado Ou pro outro Ai, ai Eu fiquei indeciso de qual lado pular Ai, eu tô chegando Eu tô chegando Não, 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 não Não vai Pula Opa Esse que eu consegui Ah, não Foi tão por pouco Foi muito perto, Sophie Mas olha só Quem é o bonitão Que tá aqui dançando É isso mesmo Sou eu Ah, na minha tela Sou eu que tô aí dançando Isso não importa, Sophie O importante é que eu ganhei Olha só Parece que tem até Um mundo 2 aqui Ai, a minha cabeça Vai explodir Se a gente for nisso aí agora Então vamos, Sophie E divertir Aqui nesse parque de skate Sophie Olha só pra isso Isso não é nada, Davi Ui Ai, meu Deus Você também tá pulando alto, Sophie Tendo visto aqui O nosso pulo Aumenta a cada segundo Olha só Tava 200 e pouco E agora já tá 300 Uou, Davi A gente vai pular até o céu Até chegar no final desse muro aqui, Sophie Sempre que você termina Você ganha troféu E você já sabe, né Todos os jogos, troféu da Pet Que te deixa melhor E vai te fazer saltar mais alto Até eu me tornar O cara que salta mais alto do Roblox Ai, Davi Eu só sei que eu vou saltar mais alto que você Ah, então por que você tá aí embaixo, menina? Eu já tô quase que no último E olha só Ai, 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 ai Essa foi por pouco Só você também nem tá conseguindo É só esperar um pouquinho E agora vamos lá Parece que eu cheguei aqui em cima, Sophie E agora tenho mais uma vitória pra conta Ai, eu consegui uma vitória também Já tava na hora, né, Sophie? Fiquei até agora aqui esperando, olha só Eu já consigo saltar É, não muito alto Mas olha só Parece que agora O mundo da lua tá liberado pra gente Agora que a gente tem uma vitória Depois desse mundo Tem o da lava E muito mais mundos Vou apertar aqui em teleporte Vai aparecer todos os mundos que a gente consegue ir Oh, Davi, isso é coisa demais E olha só Parece que a parede vai aumentando cada vez mais Pera lá, Sophie Por que que você já tá com 480 de pulo? Sendo que fui eu que terminei antes Ah, parece que eu sei de uma coisa que você não sabe Ai, começou todo jogo que a gente vai jogar Ah, Sophie, sabe de alguma coisa a mais Ai, quer saber, Sophie? Eu não tô nem aí se você sabe de alguma coisa ou mais Tenho certeza que eu vou ser o melhor saltador daqui Claro que não, Davi Eu vou ser muito melhor que você E quer saber? Eu vou chegar lá em cima primeiro Ai, 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 volta aqui Ela tá na frente Ai, essa não A lua é muito mais difícil que o mundo normal Ai, pera lá Eu tô vendo um presente aqui em cima Talvez se eu apertar aqui Mais 100 de pulo Agora eu já tô com mais de 500 Com certeza eu vou conseguir alcançar a Sophie lá em cima Tchau, Davi E essa não Eu não consegui nem chegar no próximo Falta tão pouco Consegui E olha só Parece que a gente já tá muito mais alto Que o outro mundo A gente já tá mais alto até que a lua Que tá ali embaixo Isso daqui é alto a beça E pelo visto eu vou ter que esperar um pouquinho pra conseguir Enquanto isso A Sophie já vai tá com mais vitória E além disso o pulo dela já vai recarregar de novo Porque toda vez que a gente finaliza Nosso pulo zera E a gente ganha vitória Mas quer saber? Que tem alguma coisa que eu possa fazer Talvez se eu vier aqui do lado 400 robux Comprar o dobro de pulo Eu tenho certeza que por essa Sophie não esperava E agora eu vou ganhar muito mais Eu tô chegando Sophie Demorou ainda vi Eu já tô com 3 mil de pulo Ai meu Deus do céu Você tá ganhando rápido demais E pelo visto Também comprou o dobro de vitória Porque olha só Você tem 7 vitórias a mais que eu E a gente fez a mesma coisa Ah então isso quer dizer que eu tô melhor que você Isso quer dizer que você tá gastando muito robux Isso sim Sophie Quer saber? Eu vou dar mais uma olhadinha aqui na terra Com certeza vai ter alguma coisa que você não sabe Torre vermelha 4 vitórias E essa daqui é vi Parece que aqui não tem nada de mais Talvez no final dessa torre vermelha Vai 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 Eu tô chegando Eu tô chegando Consegui Mas parece que não tem nada de mais não Só com mais 4 vitórias Mas agora que eu tô com 10 vitórias Parece que o meu pulo aumenta cada vez mais rápido Só se quanto mais vitórias eu tiver Mais rápido é meu pulo Ai se for assim Quer saber? Acho que a melhor opção Vai ser comprar também o dobro de vitórias Eu não quero nem saber Se a vitória vai me ajudar Com certeza vai valer a pena Agora vamos lá para os próximos planetas Porque a lava ainda vai precisar de 20 vitórias Então se eu terminar mais uma vez a lua Mundo de lava Aqui vou eu Ai essa não A Sophie passou aqui rapidinho Vai 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 Sophie parece que eu cheguei aqui antes de você Eu acho que ela pulou tão alto Que acabou errando o pulo Davi como assim você tá pulando muito alto? Pois é Sophie Parece que eu descobri o seu segredinho E agora sim Eu tô aqui no mundo de lava Uou Davi olha só pra isso Esse lugar é tenebroso Sophie Dá uma olhadinha Tem osso desse lado As árvores estão secas E tá cheio de lava no chão É e o sol tá de rachar Tá forte mesmo Sophie Ainda bem que eu tô com meu óculos escuro Olha só Parece que aqui tem um ovo épico Só que precisa de 20 vitórias né E como eu sei que a vitória vai me ajudar a aumentar meu pulo Porque olha só Eu já tô com praticamente 2 mil de pulo Eu que não vou pegar esse ovo agora Agora sim Meu primeiro pet Eu sabia Eu falei daquele ovo E a Sophie já foi pegar ele Agora eu já tô com 4 mil de pulo Quer saber? Eu vou é juntar mais vitória E quando eu tiver bastante Aí sim eu vou pegar o pet Vai 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 Eu não tô chegando no próximo Mas espera lá Aqui tá escrito parar salto Então acho que quando eu vejo que não vai chegar Eu só clico aqui Oi Sophie Oi Davi te passei Vai 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 Isso é o que você tá pensando Por que eu parei E a Sophie tá caindo Ai meu Deus Agora sim que eu passei E ela chegou antes Ah já cheguei aqui em cima Então vamos ver Sophie Quem vai pro mundo de gelo primeiro Precisa de 50 vitórias E lá vou eu Ai eu vou conseguir primeiro Eu vou conseguir primeiro Vai é só chegar Ai essa foi por pouco Ai vai vai A Sophie já tá lá embaixo Acelera acelera É só mais uma vez Vai Até em cima Até em cima E essa não Ai eu tenho que calcular melhor Olha só Por pouco Ela acabou me passando Mas acho que esse eu chego Agora eu paro E salto de novo Tchau tchau Sophie Ah eu cheguei Chegou Mas ficou pra trás Agora que eu tô no mundo de gelo Olha só Tem um ovo lendário De 40 vitórias Mas eu tô com uma dó De renovar minhas vitórias Ô Davi Os pets vão melhorando A cada mundo Pois é Sophie Mas também precisa de mais vitórias Olha só O próximo mundo é o da flor Que precisa de 100 vitórias Isso daqui Tá ficando caro a beça É Davi Mas o meu caranguejo Tá me ajudando muito Porque é verdade Quer saber Eu esqueci de apertar Nesses presentes aqui Ai por favor Seja muito bom Ai só me dê o pulo Na verdade não adianta muito saber Eu não olhei também Esse renascimento Parece que cada renascimento Eu aumento em 25% A quantidade de vitórias Também o meu pulo Então talvez Se eu pegar um pouco mais de vitórias Eu consigo pegar o pet E depois renascer Vamos lá torre de gelo Porque agora Eu vou te mostrar Quem escorrega melhor Escorrega melhor? Isso não faz nenhum sentido Davi É então espera aí Sophie E logo logo Eu vou chegar lá em cima E vou dominar essa torre Agora sim Mais vitória pra conta Agora eu pego esse ovo de gelo Ai por favor Peguei um dinossauro lendário Quer saber? Mais um pet Eu não quero nem saber E agora um pinguim Que tem 5% de chance de vir E eles vão me ajudar Me dando o pulo inicial Pra quando eu perder todo o meu salto E também me dar 4 vezes mais salto Isso com certeza foi um bom negócio Ai mas o problema é que eu ainda não consigo renascer Eu só preciso de 5 vitórias Quer saber? Eu vou voltar esses mundos aqui E talvez Aqui na lua Eu vou conseguir subir rapidão E vou conseguir pegar essas 5 vitórias Então eu paro o salto Pego a vitória E agora renasço Com certeza Eu tô fazendo da coisa mais inteligente possível Porque pelo que eu vi Eu já tenho o mundo da flor liberado Vai ter pets melhores E também vai dar mais vitória Olha só 40 vitórias Ai e a Sophie Essa não Ela já tá aqui Mas Davi Por que você tá sem vitória? Eu já tô com 30 mil de pulo 30 mil Isso é coisa demais Eu acho que com esse pulo que eu tô Eu não sei se eu consigo chegar até o final Olha só a altura que a Sophie foi Nossa Davi eu tô pulando muito alto Ela tá muito rápida mesmo Pelo visto Eu vou precisar de mais pets Se bem que conseguindo mais vitórias Eu também vou ganhar mais de salto por segundo Então vamos lá Nem que seja de um em um Eu pulo E aperto em parar salto Pulo E aperto em parar salto E logo logo a gente chega lá E agora 40 vitórias Vai me dar na verdade 100 Porque além de ter o dobro Eu ainda tenho mais 25% do renascimento Quer saber? Eu vou aproveitar e renascer de novo Eu só devia ter aproveitado pra comprar pet Porque eu tinha vitória mais Mas quer saber? Agora eu vou pegar um monte de vitória Renascer mais umas duas vezes E aí você vai ver Sophie Eu vou te passar Mas eu duvido muito Davi Então vai Sophie Continua indo Ela ainda não sabe que pode renascer Então ela vai fazer todas essas coisas Na verdade No final Eu que vou passar ela Ufa Finalmente consegui renascer Pela última vez Olha só Agora eu ganho 225% de bônus É, mas o problema É que agora bloqueou todos os mundos Eu tô preso aqui na terra de novo E Davi Olha só os meus pets Ai meu Deus Sophie Seu pulo tá alto E você tá com esses pets É, de que mundo que são esses pets aí? Eles estão no mundo do doce Eles estão me deixando muito poderosa Doce? Mas pera lá Lua, lava, gelo, flor, neve escuro, vácuo, deserto, floresta Doce Ai meu Deus Sophie Você tá nos últimos Depois do doce Só tem mais três Até chegar no céu Que praticamente vai zerar o jogo Ai Davi Falando nisso Daqui a pouco eu já vou chegar lá Ai quer saber Quer saber Sophie A gente tem os últimos cinco minutos Vamos ver Quem vai chegar primeiro no céu O problema é que eu não consigo nem ir pra lua E Davi Você tá moqueado A gente se vê Essa não Ela já foi a saber Agora eu vou ter que ir nesses daqui Só pra ganhar uma vitória Depois ir pros outros Já sei Eu vou nesses dessas paredes Ai meu Deus Acho que meu pulo tá um pouquinho mais alto Mas Sem problemas Eu só tenho que chegar no final dessa parede marrom Então talvez com mais um salto Eu já consiga chegar Aqui no final Agora que eu já renasci muitas vezes As quatro vitórias Na verdade vão me dar 26 Isso é praticamente seis vezes mais Já desbloquei a lua Ai essa não O gelo eu ainda não desbloqueei Então eu vou ter que ganhar esse daqui também Pra aumentar as minhas vitórias E agora sim Gelo desbloqueado Pouco que a flor também não é desbloqueada No visto Vou ter que fazer uma retrospectiva Em todos os mundos E sendo bem Eu acho que agora já é uma boa hora Pra tentar pegar mais pets Só tenho dois Olha só Não consegui nem chegar ali no final Talvez essas vitórias a mais Além de liberar o mundo pra mim Já seja o suficiente Pra pegar esses ovos de gelo É melhor um pet noob Do que nenhum pet Então vai Vou gastar todas as minhas vitórias aqui Agora é só vir aqui E equipar todos os pets Olha só Quatro pets muito bons É mas na verdade Se eu pudesse equipar mais Ai eu não sei se eu devia fazer isso Na verdade a Sophie já tá tão lá na frente E quatrocentos robux Eu acho que vai valer a pena O problema é que isso daqui Tá saindo caro demais Então é bom Você deixar o seu super like aí nesse vídeo Porque assim faz valer a pena Gastar todos esses robux Então equipar todos os pets E agora sim Eu já tô com esse batalhão Meu pulo vai aumentar muito mais rápido E eu vou conseguir todas as vitórias necessárias Com essa aqui eu já desbloqueei o próximo mundo E com quatrocentas vitórias Eu já vou lá pro escuro Coisas só vão melhorando Porque quanto mais vitórias Mais eu ganho por segundo Olha só Setecentas vitórias Agora eu ganho praticamente cinco mil por segundo E esse daqui é coisa demais Que eu já até passei de mundo Eu posso ir lá pro vácuo agora Já tô quase no deserto O deserto deve ser um dos últimos Na verdade ele ainda tá na metade Ainda tem uns cinco até chegar no final Então eu tenho que me apressar Lógico Daqui a pouco eu ganhar mais vitórias Pra trocar esses pets Não adianta nada ter oito pets equipados Eles são lá do começo Agora com essas vitórias Eu já consigo pegar esses ovos aqui Vai por favor Seja algo muito bom Essa não Eu peguei o pior Ai dois piores Quer saber? Eu vou deixar pra pegar no deserto Apesar de ser mais caro Com certeza ele vai ser muito melhor Pera lá Eu peguei Esse daqui de onze por cento Se eu for ver os pets Esse do deserto me dá dezessete mil Dezessete vezes E aquele outro só oito mil Ou seja Ele é muito melhor Agora finalizando o deserto Eu já vou poder pular pro próximo Parar salto E mais Quatrocentas vitórias pra conta Mas na verdade eu fui lá pra sete mil Liberei a floresta Quer saber? Eu liberei até o doce Eu lembro que a Sophie tava aqui Espero que ela ainda esteja Pra esfregar na cara dela Eu cheguei rapidinho Sophie Por acaso você ainda tá aqui? Davi Você já tá aqui no doce? Olha lá Parece que eu vi um cabelinho azul bem aqui Ai meu Deus A Sophie tá aqui Davi Cadê você? Cadê você? Ah tá bem aqui Eu cheguei Sophie Já digo uma coisa Só eu chegar lá em cima Já vou tá liberado pro próximo mundo Esse daqui que eu não sei nem falar o nome Pelo que eu tô vendo Você ainda tá com cinco mil vitórias Sophie Até nisso eu já te passei Ai Davi Não importa Quer saber? Eu vou chegar primeiro que você E essa não Com certeza a Sophie sabe de mais coisas também Ela já tá jogando todo esse tempo Eu perdi o tempo pra renascer Então ela deve ter os melhores pets do jogo E falando nisso Eu tenho que trocar de pet logo É só acertar o alvo ali embaixo Vai, 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 vai Mais 800 vitórias Na verdade disparou pra 12 mil Olha só Ganho praticamente 90 mil de pulo por segundo E já tô quase no céu Depois da praia A gente já tem o céu Então eu preciso de 20 mil vitórias Quer saber? Eu vou conseguir essas vitórias aqui Quando chegar no céu Eu vou comprar os melhores pets do jogo Eu disse pets Não é só um não Eu vou comprar oito E meus cálculos estão corretos Terminando esse daqui Eu não vou nem precisar subir na praia Agora com 19 mil vitórias Mais mil E os meus bônus Olha só 25 mil Oi praia É, é, na verdade Embora eu gosto muito de praia Eu não sei se eu vou ficar aqui não É, na verdade Quer saber se você gosta de praia? Deixa um comentário aí Inscrito praia Pelo menos eu e a Sophie Vamos saber que você chegou até o final E que você é o melhor inscrito do mundo Mas agora vamos todo mundo pro céu Repara que aqui não tem nem mais nada Porque galera A gente chegou no último mundo desse jogo E o meu salto tá dando praticamente 200 mil a cada segundo Vocês viram que resetou tudo E agora eu já tô com quase 10 milhões Isso é coisa demais E olha só esse ovo divino Ele é até transparente Com certeza ele deve dar muito Quer saber? Quando eu quero pegar 8 Eu vou pegar mais umas vitórias E aí vou abrir 8 ovos de uma vez Pra ganhar mais vitórias Eu vou é completar A dor do céu Ai meu Deus Eu nem acredito que cheguei aqui Sério galera Isso é alto demais Vocês não fazem ideia do tempo que eu tô pra subir isso daqui Mas com certeza valeu a pena Que agora eu vou pegar 8 pets Primeiro um gato anjo Mais um gato anjo Mais um gato anjo Ai meu Deus Vamos lá galera Tem outros aqui Agora sim O macaco que é 11% Um cachorro E mais um gato Fala sério Foi que eu mereci um dos melhores Mas tá tudo bem Porque se eu olhar aqui Um simples gatinho Dá 175 mil E 125 vezes E o macaco ainda dá mais que isso Fala sério Agora sim eu tô overpower Eu vou é atrás da Sophie Sophie É eu acho que na praia ela não deve ter chego ainda Mas talvez esse aqui Eu sabia Que é logo depois do doce Oi Davi O que são todos esses pets Eu trouxe uns anjinhos pra você conhecer Sophie Eles vieram lá do céu Último mundo Uou Você conseguiu chegar lá no céu Pois é Pelo visto Você quase ganhou Mas essa foi por pouco Verdade Davi Foi por pouco mesmo Esse jogo não foi nada fácil Sophie É por isso que eu falei pra todo mundo que tá assistindo Comentar praia Quando eu passei na praia Afinal A gente também gosta muito de praia Não é mesmo É mesmo Comenta em praia Uou Uou Sophie Dá uma olhadinha nesse lugar O ônibus acabou de deixar a gente aqui É mas pera lá Eu acho que isso aqui é uma creche Você não quer ir pra creche Davi Olha só pra gente A gente tá pequeno Aí é verdade Eu sou um mini Davi Blocks agora E você é uma mini Sophie Que engraçadinho Mas pera lá Tem uma tal de Sarah falando com a gente E por que ela tá com esse sorriso tão falso Olha Davi Ela tá falando que tá muito feliz por a gente ter chego aqui na creche Feliz? Isso tá muito estranho Sophie É estranho mesmo Mas ela tá falando pra gente entrar É Pra falar a verdade Até que não tá tão ruim assim Esse lugar é massa demais Olha só Tem cozinha Tem esse sofá colorido Combina comigo e com meu chapéu E olha só o tanto de brinquedo Tá cheio de brinquedo aqui Sophie Tem essa bola que dá pra chutar Tem o trenzinho Pera lá Tem um escorregador com piscina de bolinha Minha Eu tô travando aqui em cima Vai 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 Eu não tô nem conseguindo descer Tá acontecendo Sophie Esse negócio aqui Ele tá estragado Isso sim Ai olha só Tem até um cachorrinho Cuidado Sophie Vai que ele acaba mordendo você Na verdade Fica ali do lado dele Eu vou fazer um desenho Vou desenhar você E o cachorro É Vai ser um pouquinho difícil Mas dá pra tentar Parece que tem até dado Vamos fazer uma competição Vamos E ver quem vai tomar banho primeiro Eu vou jogar esse daqui Vai 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 Eu vou ganhar Eu vou ganhar Por favor Seja muito alto Ai essa não empatou Ah a gente empatou Mais uma vez então Sophie 3, 2, 1 e vai Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ele tá travando um pouquinho Mas o importante É que a Sophie tirou o número 5 Ai essa não Licença seu pirata Essa espadinha agora é minha E vamos lá dominar o mundo Sophie Esse daqui é uma creche A gente tem que dominar toda essa criançada Senão eles vão começar a fazer bullying com a gente Olha Davi A Sarah tá falando que a gente vai jogar futebol Ai então deixa comigo Eu sou o craque no futebol Ai eu sou do time azul Então se prepara Sophie Eu vou te dar um olé Eu vou fazer um golaço nesse gol aí desse lado Ai claro que não O time vai ser muito melhor que o seu Davi Vamos Vai 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 Só tem pamonha no seu time Sophie Vem pra cá Ai 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 A bola tá toda bugada Tem muita gente atrás dessa bola A bola não sai do lugar Davi Todo mundo quer pegar ela Vai 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 Vamos lá time vermelho Ai vou fazer um gol Davi Você tá é longe de fazer gol Sophie Ai 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 Dez segundos pra acabar o jogo Vai Davi vai Davi Sai 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 Eu tô quase Sai sai você Davi Vem aqui Ai eu não consegui fazer essa curva Ai o tempo acabou É pelo visto deu empate Não deu tempo nem de eu mostrar minha habilidade em campo Ai esse jogo me deu uma fome É a gente correu tanto Sophie Talvez aqui na cozinha tem alguma coisinha Olha só Parece que tem hambúrguer Coxinha de frango com batata Manduíche e pizza Eu vou querer hambúrguer Eu vou de pizza É Vamos ai Sarah Vamos que a gente tá cheio de fome Você esqueceu que a gente é criança E a gente precisa comer o tempo todo Vem vem Davi Senta aqui comigo Agora sim Hum que delícia Essa pizza tá boa demais Sophie É mas eu ainda tô me perguntando O que é que a gente tá fazendo aqui Pra falar a verdade eu não faço ideia Mas pera lá Tem uma menina que falou que som é esse E a Sarah falou que tá vindo na TV Tem um ponto de exclamação aqui Vamos ver o que que tá acontecendo Rápido Sophie Senta aqui Que daqui a 17 segundos Vai passar alguma coisa Ai que vergonha Tô no sofá E tá cheio de menina sentada aqui Haha Davi Você é o único menino Ai mas isso não importa agora Sophie Vamos ver o que que essa TV tem a dizer Ih pera lá Eu não tô gostando desses som Notícias de última hora Isso não pode ser coisa boa Ah o Davi tá falando que uma creche foi atacada Essa não Sophie Cheia de criança Parece que elas conseguiram escapar Mas esse monstro do mal tá solta Olha só esse monstro Ele é muito assustador Ele tem vários minions atrás dele Ai essa não Eu espero que isso seja uma notícia falsa Olha se a gente ver o monstro A gente precisa denunciar ele Urgente pra polícia Se eu ver ele vai sair correndo Sophie Mas espera lá Tem alguma coisa errada com a TV Davi você tá vendo isso Ai acabou a energia Caraca A Sarah é a única adulta aqui Cadê ela? Cadê ela? Ai será que os monstros estão vindo? Ai eu não faço ideia Nossa amiga tá falando que é o monstro Mas eu não sei o que fazer Eu acho melhor a gente ir pro quarto Sophie Ai Davi será que a gente vai morrer? Ai eu sou muito novo pra morrer Ai mas olha a Sarah falou que tá tudo bem Que ela vai ligar a luz de novo Eu é que não confio nessa Sarah Afinal aquele monstro ele entra em creche A Sarah trabalha numa creche É Davi a gente tá dentro de uma creche Exatamente Eu falei que não era uma boa ideia vir pra cá Mas a gente viu os brinquedos A gente viu as comidas Espera lá Você ouviu esse barulho Davi? Eu ouvi Sophie Parece que eu já sei o que é Ai não olha isso É aquele monstro do noticiário Essa não A gente tá lascado Ai olha só a cara dele Ele solta fogo Nossa mas ainda bem que ele foi embora Eu acho que agora a gente pode dormir Sophie É talvez tenha sido alguma coisa Da nossa cabeça Ai ele tá aqui Ele tá aqui Ai Sophie 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 Socorro Corre vem pra cima Vem pra cima Cara Sarah Vem salvar a gente Mas essa não Eu tenho que salvar Sophie Eu só tenho as espadinhas de madeira Ai eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Tem um carinha aqui Vai espadada Espadada Vai atacar ele Atacar ele Eu abri com ele Ai parece que tem mais Tinha na verdade Porque agora eu acabei Mas só tem um problema Sophie O monstro a gente não consegue acabar Ele tá bem atrás de mim Corre Sophie Corre que eu vou atacando ele por trás Agora deve ele sumir Por onde será que ele foi? Mápido Pega essa latinha de blocos e cola Melhor a gente guardar ela Sophie Porque a gente vai precisar de muita energia Pra fugir desse monstro Afinal a gente é criança E ele devora a criança Vem vem Vamos tentar se esconder Entra no armário Ai eu tô desse lado Eu tô desse lado Ai por favor Por favor Não vem aqui Não vem aqui Rápido Sophie Se esconde logo Ufa eu acho que ele já foi Davi Ai parece que a Sarah ligou a energia de novo Sophie Já vou falar Isso tá estranho demais Ô mulher O monstro tava atrás da gente Você fugiu Pera lá Sophie Eu não tô gostando dessa cara dela Sarah a gente foi atacado O que que aconteceu? Você não assistiu o noticiário Foi aquele monstro Aquele monstro e os minions Aquele monstro da notícia Sarah Ele tentou matar a gente Ai Sophie eu não sei não A Sarah tá olhando com uma cara estranha Eu não acredito que ela tá depostando da gente Davi ela tá duvidando da gente Ai toma espadada pra você também Sarah quer saber? Não quero nem mais saber dela Sophie Eu vou lá pra cima Vou achar a melhor cama Eu vou dormir eu só Quero saber dessa Sarah amanhã Davi tudo isso me deu sono É mas pera lá Sophie Tem o quarto rosa Tem o quarto azul Eu não sei se eu tô afim de dormir sozinho ou não Então vem Vem dormir aqui no rosa É na verdade Não é medo Na verdade eu tô aqui pra proteger as meninas Então eu vou ficar nessa cama aqui da porta Que qualquer coisa eu protejo vocês Aham sei Você tá morrendo de medo Davi É lógico que não Sophie Mas o que que é isso que eu tô vendo aqui? Ufa Sophie você não vai acreditar Eu tive um pesadelo com aquele monstro Ué Davi Eu também tive um pesadelo com ele Que ele tava pegando fogo É na verdade ele sempre pega fogo né Sophie Mas tudo bem É vamos ver A Sarah disse que tá lá embaixo Se é pra gente fazer alguma coisa Com certeza vai ser pra tomar o café da manhã Hum Panqueca Agora sim a coisa ficou interessante O meu estômago já tava fazendo mais barulho Que aquele monstro de ontem à noite Ah eu amo panqueca Sophie eu acho que tem alguma coisa errada aqui A menina tá falando que o monstro tá de volta Já só a luz começou a piscar Eu não gosto nada dessa luz Ai ai E o que que vai acontecer? Essa não falei É mesmo monstro Eles tão quebrando toda a casa Ai eu não quero nem saber A minha espada tá na mão Vou acabar com todos esses minions escuros Ai deixa eu passar Eu não consigo ir pra lá Ai não vamos deixar eles entrar Quer saber Sophie Eu acho que a melhor estratégia É se a gente conseguir se esconder Talvez nesse elevador que a Sarah tá falando Rápido Davi Vamos pro elevador Rápido fecha Fecha Alguém clica no andar Não sei se a gente vai no segundo Ou vai no primeiro Esse aqui é o primeiro andar Sophie Eu já tô perdido Ai vamos pro segundo Vamos pro segundo Rápido porque ele tá chegando É o monstro Mas pera lá o que que ele tá fazendo Parece que agora ele tem um fogo vermelho em cada mão Ele tá criando uma super bola de energia A gente tá lascado Suu Ele tá ainda mais forte O que? Ele acertou o elevador Sophie Eu acho que tudo vai pegar fogo Rápido Ai não tem como sair Não tem como sair Ele bloqueou a saída Socorro Socorro Ele tá saindo Pera lá galera Tá tudo bem com vocês Davi que lugar é esse Onde que a gente veio parar Eu não faço ideia Sophie Eu só sei que essa chama vermelha É a mesma chama que aquele monstro fez Com certeza deve ser Algum esconderijo dele Ai a gente veio parar no covil dos monstros Espera lá parece que tudo tá tremendo Sophie Ai 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 Será que eles tão vindo? Parece que a gente caiu em alguma espécie de mina Isso tá ficando cada vez mais estranho A gente precisa sair logo daqui Acelera A saída deve ser aqui Sophie Pela direita Ai essa não Tá trancado As rochas estão bloqueando todo o caminho Talvez se a gente encontrar alguma coisa pra quebrar essa madeira Se eu não me engano eu vi uma picareta bem aqui Talvez isso sirva Pessoal vamos quebrar as madeiras Ai vai 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 Bem que podia ser um ferro Mas se eu talvez botar mais força Conseguimos Sophie Parece que tem um carrinho bem aqui Acho que essa é a nossa rota de fuga Davi Vamos Vai 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 logo atrás de você Sophie Pera lá É onde que fica o freio disso daqui Esse lugar é gigantesco Davi Parece que não tem fim Sophie Espero que o monstro não esteja lá no final esperando a gente Ai parece que chegamos no final Davi eu acho que a saída tá bem aqui Essa não Sophie Essas rochas estão flutuando na lava Mas é a única forma da gente sair Tão rápido Toma muito cuidado qualquer piso em falso A gente tá queimado Vem Davi Esse vai ser o parkour mais importante das nossas vidas Tá quase já tá quase Sophie A saída é ali na esquerda Vem 10 segundos Acelera Tá tudo desmoronando Vem amiga Vem amiga Ufa Conseguimos A parede desmoronou inteira Sophie Agora tá chovendo Davi A gente precisa ser rápido Ufa Sophie Agora sim conseguimos meter o pé de lá E podemos ir pra casa É até que enfim Davi A gente conseguiu fugir daquela creche maluca Eu nunca mais quero ver nenhuma Sarah na minha vida Isso sim Ai eu também não Quer saber Sophie Eu acho que já deu pro Ai eu não acredito Eu fui expulso de casa Davi que tipo de casa é essa? É uma casa igual a sua Dá uma olhada Elas são iguais Ah não sei não hein Na verdade a minha parece ser muito melhor Tô te falando Sophie Elas são exatamente iguais Eu só tenho que consertar a minha Nunca vi conserto de um dólar Mas tudo bem Porque chegou a hora de hackear Uh uh Quebrando o Firewall Vai zero Um zero Ai cadê o zero Uh uh Tá quase tá quase Feito Carregando o código É pra ser sincero Eu não sabia que hackear era tão fácil assim Hackear? Ai Davi Essa não parece ser uma boa ideia Claro que É Você tava aqui desde o começo Eu tava ué E na verdade Davi Isso não parece hackear muito bem Ai Sophie sai daqui Eu ainda tô aprendendo Eu ainda vou ter mais e mais vítimas Olha só Eu já tive a minha primeira E tenho dois dólares Agora eu só tenho que apertar Um zero Zero Ai cadê o zero Ha 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 Eu já tô ficando sobre pressão Agora é só carregar Olha só como você hackeia muito devagar E pronto Olha Sophie Agora eu tenho quatro dólares O que era é ver você conseguir hackear melhor que eu Olha só O seu prédio é exatamente o mesmo Ah com certeza eu vou hackear muito melhor que você sim Isso é o que a gente vai ver Porque agora com esses quatro dólares Eu já posso comprar o meu segundo andar Eu não sei como que custa tão barato Mas olha só Eu posso ter um amigo Com somente cinco Isso quer dizer que vamos ter que hackear mais uma vez E pelo visto até chegar um milhão de dólares Pra provar que meus pais estão errados Agora vai Uh 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 Vai 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 Ha ha E trabalho feito Com cinco dólares Eu posso vir aqui em cima e Agora tem um hacker trabalhando pra mim O que? Você só tem um É só um Eu ainda tenho que comprar o outro Olha só Eu acho que eu vou poder ter vários funcionários Ah ah E na verdade Davi Quem tá trabalhando aqui pra você sou eu Ah Eu acabei de lembrar Sophie Como meu dinheiro ainda tá muito baixo Eu tenho que contratar os piores Ah na verdade Essa daqui é melhor funcionária que você poderia ter E eu que tive que contratar os piores Ah peraí Você disse Ô você tem mais de um funcionário Sim eu tenho três Ah eu vou ter que olhar isso Sophie Isso não é possível Como assim você acabou de começar comigo Você não pode ser tão melhor hacker Ah vai lá dá uma olhadinha vai Aqui embaixo tá tudo igual Eu não sei o que pode ter de 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 Bater Bater Neles Ai são todos Preguiçosos Olha só Davi É Você tá acordando Todos Mas Sophie Eu vou te provar Que eu vou ser um hacker Muito melhor E vou ter A melhor Empresa de hackers Inclusive Toma cuidado Eu vou te hackear Eu vou entrar na sua conta do Roblox Fica atento Ah essa eu quero só ver Ai eu não acredito Como assim a Sophie já tem três funcionários Eu só tenho Doze dólares aqui E pra ajudar A Sophie ainda tá dormindo Diz pra eu bater Acorda aí Eu não sei se isso é muito legal na verdade Mas fazer o que O jogo é esse E agora a gente tem uma vida de hacker Então vamos hackear mais um pouquinho E logo logo Eu já vou comprar mais um funcionário E ou Dá uma olhadinha aqui Parece que eu posso fazer Upgrade Aumentando a velocidade de digitação Aumentando o Wi-Fi dos meus amigos Na verdade são meus funcionários E também ganhar mais dinheiro por hacker Eu vou aumentar esse daqui E esse daqui E ai meu Deus Que faz que é essa? Vai dizer Sophie o que você fez de errado? Olha só O servidor tá todo quebrado De errado? O que? Eu não fiz nada Ai eu tô falando com essa Sophie aqui Ai meu Deus do céu Eu vou endoidar com essa Sophie trabalhando pra mim E também de ficar descendo pra ficar hackeando Quer saber? Acho que chegou a hora De ativar o modo Robux Porque eu posso vir aqui e comprar duas vezes mais dinheiro Com certeza isso vai ajudar Olha só 79 Robux Agora eu só preciso hackear mais um pouco E agora sim Temos mais uma Sophie na... Agora não é a Sophie Mas agora sim E ela vai trabalhar muito Porque eu vou ficar aqui E não vou deixar ela dormir nenhuma vez Mas falando em Sophie Como será que tá a empresa dela? Olha só Eu já vi que ela é super preguiçosa Tá nem aqui hackeando Davi? Você por aqui? Peraí Um, dois, três, quatro Ai meu Deus É uma festa de Davi Blocks É e eu já tô quase conseguindo o gerente O que? Gerente por 380 dólares Meu Deus do céu É ele vai manter você acordado aqui Que não para de dormir É Sophie Eu vou confessar que eu adoro... Dormir Mas pera lá Você já tem o gerente E sou eu de terno Ha 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 Já tenho E olha só que roupinha engraçada É engraçada nada Sophie Porque agora você vai ver Eu vou ter o meu próprio gerente É ou melhor a minha própria gerente É não sei se a Sophie vai ser uma boa gerente Mas é o que temos E olha só Ela já tá até dormindo aqui de novo Ai mas não vai dar pra ficar supindo aqui Acordando a Sophie toda hora E ainda trabalhando Eu acho que eu vou ter que apelar Pro hacker dos deuses Aqui diz que ele é um hacker de elite E que hackeia 5 vezes mais rápido Que um funcionário normal Ou seja 5 vezes mais rápido que a Sophie Esse cara sim É um hacker de respeito Olha só Ele usa até uma máscara Pra não ficar desconcentrado E olha só pra esse computador Meu Deus do céu A Sophie vai morrer de inveja Eu tenho certeza Que toda essa vizinhança aqui É tudo de hackers profissionais Olha só Eles têm trampolim Tem até uma super Super não né Mas digamos que eles tenham uma piscina Seja bem-vindo ao time Davi Ai o que? Seja bem-vindo ao time Davi Não vai dizer que a Sophie Tá contratando mais pessoas Ai meu Deus Sophie Como que você fez essa sala aqui? Prontinho servidor arrumado Ah Oi Davi Você por aqui? Eu em todos os lugares né Sophie Olha só Quantos devblocks você já tem? Só desse canto é 3 Aqui mais 4 E mais um gerente Ah eu já tava esquecendo Vou até contratar mais um aqui O que? Ai meu Deus Ai meu Deus Ah mas eu tenho certeza Que você também deve ter muitas Sophie É é é Eu tenho eu tenho Sophie Eu tenho muitas É na verdade Eu preciso usar o banheiro Eu acho melhor você não entrar aqui na minha casa Ah logo logo Eu vou aí ver você Ai 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 Olha só não Eu não tenho nem esse espaço E olha só As Sophie estão todas exaltas de trabalhar Acorda Sophie Acorda Sophie Ai eu tava vendo aqui Eu esqueci de contratar Mais Então Bem vinda Sophie Bem vinda Sophie Ha E eu tenho até dinheiro pra gerente O bom desse jogo É que elas trabalham pra mim Então eu posso ficar assistindo TV E o dinheiro só vai entrando E agora decoração Ha Pra variar é um gato Acho que os hackers gostam muito de gato E agora Minha super expansão Ha 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 Parece que agora eu tenho o dobro do espaço Pra contratar mais funcionários Inclusive A primeira já tá contratada E aqui Eu não preciso nem mais ficar De olho Meu Deus Isso acabou de explodir Eu ia falar que eu não preciso ficar de olho Porque eu tenho a Sophie gerente Pra acordar a Sophie hacker Mas agora eu acabei de lembrar Ai É Você acabou vindo né Eu não falei que ia no banheiro Davi O que é esse hacker aqui? Como que você conseguiu isso? Esse daí é meu amigo Cleitinho Sophie É na verdade Ele tá usando essa roupa Mas ele não é um hacker muito bom não Pode ficar tranquilo Já tá anoitecendo Eu acho que é melhor você ir pra sua casa Depois a gente se fala Eu tenho que trabalhar Ai Cleitinho Isso tá meio estranho Mas quer saber Davi? Depois você volta aí Eu já tava esquecendo Eu posso fazer mais upgrade Que vai deixar nossos hackers trabalhando mais rápido E também ganhar mais dinheiro Parece que agora Com mais de 150 vítimas A gente tem uma geladeira só de monster Pra todo mundo ficar energizado E hackear ainda mais Ai mas eu vou precisar de muito mais vítimas Olha só Com 10 mil vítimas Eu vou poder ter meu próprio carro elétrico Uma garagem Um trampolim que eu gostei E várias outras coisas Eu acho que eu passei em cima de alguma coisa E eu nem vi Ai mas quer saber? Eu vou trabalhar mais Pra juntar mais dinheiro Um, um e mais um Parece que tá cada vez mais fácil de hackear Eu acho que esses upgrades estão dando muito certo O único problema é que leva muito tempo Acho que tá na hora de desbloquear mais funcional Ai peraí Que grito foi esse? O que Sophie? Você tá numa piscina de noite Eu tô Davi Eu acabei de desbloquear ela Então eu tinha que estrear Isso é muito divertido Será que eu posso entrar um pouquinho também? Não pode não Você que vai lá desbloquear a sua Ai agora ela tá assim só Porque agora a gente é concorrente O pior de tudo É que ela já tem piscina Olha só É, é, é Pera lá Sophie Parece que eu também já posso comprar minha piscina Eu já tenho 500 vítimas Eu também posso com... Parece que o trampolim é somente com 3 mil Mas agora eu vou lá pra cima desbloquear mais coisa É, as coisas tão meio quebradas aqui Mas antes eu vou colocar mais Sophie Pra trabalhar Aqui Aqui Mais aqui E pra finalizar Aqui também Ah, e eu já não posso esquecer da Sophie Gente, essa gente tá meio estranha Mas prontinho E vai acordar todas as Sophie que estiverem dormindo Agora deixa eu consertar aqui rapidinho Ai meu Deus Parece que aqui tem mais expansão Eu acho que isso daqui É praticamente infinito Olha só Tá 3 vezes maior do que no começo E ainda tem essa super porta maneira E deve levar pra um lugar muito legal A Sophie vai ficar com muita inveja É, eu espero que um pouquinho de ciúme também Que agora eu tenho quase 20 Sophie trabalhando pra mim É, é, é Mas na verdade Servidor quebrado Eu que tenho que consertar Eu não tô enganado Acho que eu vi alguma coisa aqui pra comprar E vai me fazer correr mais rápido Onde já se viu? A pessoa ser hacker Ainda tem que ficar correndo Eu achei que ficava só no computador, né? Falando nisso Tá na hora do zoop grade Então mais dinheiro pro hacker Hackear mais rápido Eu vou agastar tudo Desse jeito aqui Porque agora eu ganho 35 reais Cada vez que um funcionário hackeia Com certeza Essa é a melhor opção Olha só como meu dinheiro Tô aumentando rápido Eu não vejo a hora De deixar esse prédio Cada vez maior Com licença Tô passando Ai, o que Sophie? O que você tá fazendo? Só quero dar uma olhadinha aqui, David E meu Deus do céu Como você conseguiu tudo isso? Eu sabia que ela ia ficar com ciúme Ciúme não, David Você tá roubando Ai, o que? Que absurdo, Sophie A gente combinou que ia ser uma competição E olha só Mais uma Sophie desbloqueada Esse lugar tá ficando gigantesco É, o único problema é você dormindo, né? E que você podia dormir menos, Sophie? Ah, mas não pode ser Você conseguiu tudo isso aqui muito rápido Mas ainda bem que eu tenho a minha surpresa final Daqui 10 minutos A gente vai descobrir Quem é o melhor hacker de todos Ai, o que? Só 10 minutos? Isso mesmo A gente se vê Tchau, David Ai, 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 ai Essa não Agora eu vou ter que hackear Mais rápido do que eu nunca hackei na vida Mas em 10 minutos Eu vou ampliar tudo isso daqui Eu não quero nem saber A Sophie vai perder feio Só mais um pouquinho Pronto Eu acho que a Sophie já deve estar preparada Oi, David Finalmente você chegou Eu já tava pronta faz tempo Então aqui vamos ver, Sophie Uou Eu não acredito É, na verdade você já tinha vindo até o final Mas essa parede escrita, o Roblox E essa sala aqui Um Breaking Bad Ai, isso é massa demais Eu gostei da decoração E pelo visto lá em cima Você tem outra empresa Não, 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 não Lá em cima tem interditado Meus funcionários estão trabalhando muito Tá em manutenção Ah, Sophie Eu sou seu melhor amigo Ué, você não falou que tinha funcionários aqui? É, na verdade faltou um pouquinho de dinheiro, David Ah, entendi Mas tudo bem Eu até que gostei, Sophie O gatinho aqui ganhou os meus pontos Ah, então agora vamos lá ver a sua Você vai ficar surpresa, Sophie Com o tanto de coisa que eu consegui Olha só Eu já desbloqueei o trampolim Eu também consigo a garagem Ah, ah, ah Só esse carro elétrico que eu acho que é demais É, mas o trampolim é muito legal E agora também Essa placa Com a minha foto É, David Tá bom Mas o que importa mesmo são os funcionários Vamos lá ver Vamos lá ver Ah, David Não tem nem gerente aqui Você nem expandiu mais Acorda, Sophie Acorda, Sophie Ai, meu Deus Tá todo mundo dormindo Tá tudo quebrado Ai, Sophie Eu percebi Eu esqueci de expandir Mas, calma lá E pelo visto Valeu a pena trabalhar bastante Olha só Eu só tenho que contratar mais essa gerente Ou melhor Você mesmo É, na verdade, David Eu tô achando que eu ganhei Calma, Sophie Vem expandir comigo Eu posso desbloquear tudo Árvore de gato E até essa parede de Bitcoin Eu tenho muito dinheiro Afinal, eu sou um hacker muito melhor que você Isso é o que a gente vai ver nesse próximo andar Porque até aqui eu também fiz Isso não fez nem cóssega no meu dinheiro Olha só Eu posso contratar quantos amigos eu quiser Ao contrário de você, né E até o gerente deles Isso daqui tá ficando grande mesmo Calma, Sophie Você tá muito apressada Olha só Em 3 mil vítimas Eu desbloqueio mais um andar E essa expansão pro segundo piso Nossa, até segundo piso É E ele vai ter mais funcionários Mais funcionários Mais funcionários Mais funcionários E muito mais funcionários E é lógico Mais uma gerente também Ai, ai, ai Eu acho que isso tá ficando complicado pra mim É, Sophie Pelo visto eu ganhei como melhor hacker Mas eu acho que falta mais uma coisinha Provar que os meus pais estão errados Que a vida de hacker tem sim os seus benefícios Uau, Davi Você vai conseguir desbloquear isso Que poderoso Com certeza Eu já tenho 8 milhões, Sophie Então 3, 2, 1 e... O quê? Você quer dizer então que depois de tudo isso Eu ganhei uma foto de um gato comendo milho Ai, eu não acredito Eu tava tão curiosa, Davi Pra isso Isso é o melhor prêmio de todos Eu espero que você esteja pronta, Sophie Ai, eu vou ganhar Não, 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 não O que é isso? Ai, eu não acredito Ganhei Ai, você vai ver só, Sophie Eu vou ficar muito mais forte que você Ai, Davi Você nunca vai ser mais forte do que eu E nem mais alto Mais fraco e mais baixo Ninguém merece isso Mas olha só, Sophie Toda vez que eu clico Parece que a minha força aqui de cima aumenta Você ganhou Porque você já tinha 40 e pouco Mas olha só Parece que eu já tô te superando Ah, mas isso vai ser difícil Isso é o que a gente vai ver, Sophie Daqui a 20 minutos A gente vai competir de novo Pra ver quem é mais forte no campeonato de empurrada Você não tá cansado de perder pra mim, Davi? Ai, meu Deus Ela ainda quer vir me tirar Então, Sophie Daqui a pouco a gente se fala Porque eu tenho muito músculo pra ganhar aqui E muito Robux pra gastar também Parece que aqui eu posso enfrentar o nerd Então vem pra cá Porque agora eu já tô muito forte Clica Uh, 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 uh Aqui diz que eu preciso de 100 de força Eu já tenho 140 Então, nerd Tchau, tchau pra você E parece que eu ganhei troféu derrotando ele Aqui tem o professor do mal O bruxo Esse cara roxo E também o bosta E vai me dar 625 troféus E eu tô lembrado Troféu sempre leva pet Esses ovos que eu vi bem aqui Vão me dar vários pets Pra me deixar muito mais forte derrotar a Sophie Ai, mas o único problema é que eu só ganho 2 de força cada vez que eu faço E esse cara aqui já tem 80 mil E o que acabou de desaparecer Tinha bilhão E esse pessoal é forte demais Então talvez se eu vier aqui E aumentar o meu peso Eu vou de 1 quilo Pra 2 Pelo menos eu saí do pezinho rosa Por que agora? Cada repetição que eu faço Eu ganho 3 É, não que seja muito na verdade Mas talvez com alguns Robux Eu posso clicar aqui E já comprar Um duplo de força por repetição Por 250 Robux Com certeza vai valer a pena pra impressionar a Sophie Agora só mais um pouquinho E chegou a hora de derrotar esse professor do mal Ganhar mais 5 troféus Vai, 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 vai Clica, clica, clica Pera lá, é a Sophie que tá ali do lado Ai, eu não acredito Ela já tá no bruxo E no quê? Ela já tem 113 mil de força E pelo visto ela acabou de derrotar ele Ah, foi facinho demais Ai, pera aí Sophie Como que você tem tanta força? Ué, porque eu sou mais forte que você Ai, nada a ver Sophie Você fez alguma coisa? Há uma olhada só nesse pet Falando em pet Eu esqueci até de comprar Mas com certeza Ela fez alguma coisa que eu não sei Porque olha aqui O pet dela não tem Nesse troféu inicial Ai, pelo visto ele não viu o pacote inicial Pacote inicial, Sophie Como assim? Que, Davi? Ah, não, você me ouviu Ai, mas é lógico Ai, a Sophie vive falando sozinha E acha que ninguém escuta Mas eu acabei de olhar a Sophie Aqui tá escrito o pacote inicial E olha só É o mesmo pet que o seu Ainda vai me dar força E vitória Por somente 99 robôs Agora é só equipar Antes que eu ganhava 6 Agora eu ganho 170 Ai, meu Deus do céu Isso quer dizer Eu já posso derrotar esse bruxo também Agora eu venho aqui pegar mais pets Mas pera lá Tem um monte de presente aqui em cima No tempo que eu tô jogando Com certeza vai me dar alguma coisa muito boa Uou, e me deu um elefante Os elefantes são enormes Com certeza são muito fortes também E pera lá Parece que veio uma... É, só que dessa vez é um gato Mas tudo bem Pelo menos aqui do lado Eu ganhei vários pacotes de força E também de sorte Agora eu só preciso equipar mais esses dois pets É que na verdade são bem mais fracos que o meu Mas eu acabei de lembrar Eu não equipei o meu peso Porque agora eu já posso vir aqui nesse de 90 mil E vai me dar 12 mil de força por repetição Ai, mas pera lá Eu não me engano Aqui embaixo tem um VIP Que com certeza é melhor que todos esses Se eu pegar o VIP Eu não vou precisar ficar trocando Por 400 Sobooks Com certeza o VIP vai conseguir derrotar a Sof Agora sim Cada repetição me dá 63 mil Então Acho que isso quer dizer Já tá na hora de derrotar o chefe final E ir pro próximo mundo Parece que o próximo mundo É o mundo da praia Só precisa de 1.200 troféus Isso daqui vai ser tranquilo O que, Davi? Pra onde você tá indo? Ai, 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 Sof E essa não A Sof viu que eu entrei aqui Agora ela com certeza vai vir atrás de mim Eu não falei Ai, 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 ai Ah, é claro que eu tive que vir também, né? Ela sabe todos os meus segredos Agora eu preciso saber alguma coisa que ela não sabe Pelo menos eu tenho certeza que ela não tem um VIP Eu posso chegar aqui E olha só Eu tô ganhando 63 mil Eu coloco esse peso Eu vou pra 21 milhões Meu peso tá até dando choque É, mas pera lá Auto treino E essa não Eu podia tá treinando todo esse tempo Não preciso nem ficar clicando O jogo faz todo exercício pra mim Parece que aqui já tem novos vilões pra gente derrotar Desde o Pirata Jack Até esse bosque tá escrito insano Esse daqui é com certeza muito bom Mas talvez Não bom o suficiente O Davi Essa não O cara é bom mesmo Pelo visto eu vou ter que descobrir O que mais eu posso fazer aqui Talvez Essa coisa de renascimento Seja uma boa ideia Olha só Cada renascimento Eu ganho 10% de bônus Ai, essa não O problema é que zerou todo o meu troféu Então agora Eu vou ter que brigar mais Pra ganhar mais troféu E aí renascer mais vezes Até chegar uns 200% aqui Mas pera lá Eu esqueci de girar a roleta de graça Ai, eu tenho que prestar mais atenção Já pensou se eu ganho mais coisa? O dobro de vitória Eu já comprei o dobro de vitória com o Robux Então isso quer dizer que é 4 vezes mais vitória E com isso eu posso pegar os pets desse mundo Que com certeza são muito melhores que os outros Talvez com 7 bilhões Eu consiga derrotar Ai meu Deus Esse cara tá parecendo um Naruto Vai, 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 vai Uh, 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 uh Eu mandei ele pra longe Ai meu Deus Eu tô muito forte A Sophie vai ficar muito, muito, muito impressionada Eu já tô sentindo até meus músculos maiores Agora vamos para o melhor pet Com 132 mil troféus Com certeza vai vir um bom Ai meu Deus Vem um raro Parece que é um cachorro, chefe Agora mais um Uma ovelha fofinha Os dois são muito melhores E esse gato, esse elefante? Ai, mas pera lá Talvez eu possa comprar Mais dois animais equipados Quanto mais pet Mais força eu ganho quando faço repetição Olha só Tá parecendo um zoológico atrás de mim Agora eu só preciso renascer mais uma vez Então derrotar mais um desses caras Até eu chegar em 200% de bônus de força Dois mil anos depois Ah, você só pode estar de brincadeira 125 milhões pra renascer Renasci tanto? Eu já ganho 160% a mais de poder Renascer? Como assim, Dabir? O que que é isso? Sophie, você também já tem quase 5 milhões É, eu já tô forte demais Então renascer, na verdade Eu não vou te falar Como não? Vem aqui Ah, ah, espera lá O que que é esse caranguejo aí? É, meu pet novo Hum, com certeza a Sophie conseguiu ele em algum lugar muito bom É, Sophie Talvez eu te fale sobre o renascimento Se você me falar onde conseguiu esse caranguejo Hum, combinado É só você clicar nesse bichinho branco embaixo da tua força Ah, ah, e olha aqui Ah, e essa não falta um minuto Eu ia falar que com 60 minutos jogando A gente consegue um pet exclusivo Mas enquanto eu espero Peraí, tudo bem, Sophie Você olhando o lado esquerdo Você pode clicar em renascimento Ganhar 10% de bônus cada vez que renasce Agora você tá lascado, Davi Aí o quê? Tchau, tchau Eu vou ficar muito mais forte Ganhessa não A Sophie descobriu esse segredo E agora pelo menos Eu vou ter mais esse pet Vai, vai, vai Uhul E parece que eu ganhei um tubarão Ele me dá 40 de força E agora equipando Ele ficou até melhor que o pet Pacote inicial Agora eu só faço mais um pouco de força Chegou a hora de derrotar o último boss Eu acho que 40 bilhões Já vai ser mais que suficiente Você vai ver sua... É, Sophie Parece que chegou a hora De eu ir pro próximo mundo Próximo mundo? Como assim você já conseguiu, Davi? Pois é Pelo visto, você não chegou nem no boss ainda Então tchau pra você E agora eu vou ficar muito mais, muito mais forte mesmo Você vai ver Mundo da lava Aqui vou eu Vou dar uma olhadinha nisso As pessoas pra lutar Estão separadas até por esse circo Olha só Aqui tá parecendo um super saia de... Ai meu Deus do céu Mas antes de tudo Deixa eu vir aqui e pegar o peso do vi Porque agora eu tô ganhando 126 milhões Mas é só clicar aqui E agora eu ganho 13 bilhões Ai meu Deus Eu já vou ligar o auto treinamento E já vou também dar uma olhadinha nos pets desse mundo Ai, só é uma pena O mais fraco precisa de 20 milhões Outro de 250 Com certeza eles são muito bons Mas... Pelo visto A gente vai ter que derrotar algumas pessoas aqui pra conseguir pegar ele Acho que eu vou ser ousado Já vou tentar derrotar o super saia de... Vem aqui Goku E agora você vai... Vai, 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 vai Ai, eu não acredito Eu tô ganhando dele Olha só, ele já tá com a roupa até toda rasgada Parece... Que Davi Bloco Mais forte que o super saia de... Olha só Eu ganhei um bilhão de troféu Isso quer dizer que eu já posso abrir o melhor ovo daqui E vai, por favor Seja algo muito bom Eu ganhei um pet francês Mas pelo menos ele me dá 55 vezes E como é que eu posso equipar 6 pets? Agora eu posso pegar muito mais Mais um pet francês Só porque eu falei que ele era bom Ele veio de monte agora Olha só Eu tenho 3 equipados Mas agora... Acho que eu já vou derrotar o boss final Pra ir pro próximo mundo E mostrar pra Sophie que eu sou muito mais forte que ela Então é só clicar aqui E vamos lá Essa não Ele acabou comigo Parece que pra chegar nele Eu vou precisar de 100 trilhões Talvez é necessário Renascer mais algumas vezes Agora mais uma vez Pelo visto só falta mais uma Chega nos 200% Vou derrotar o Sayajin mais uma vez Finalmente 200% de bônus Agora é só fazer mais uma forcinha E prontinho Eu já tenho 100 trilhões de forças Pera lá Sophie Pou Que lugar é esse? Ai eu não acredito que você já tá aqui Ah mas é óbvio Davi Não é óbvio Só pra você saber Agora eu vou derrotar o boss final Dá uma olhadinha nisso Esse cara aqui Esse aqui é o mais forte do server Eu só vou chegar nele E fala Sai pra lá Chulê Esse chulê tá pedido É difícil de sair Vai 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 Com certeza a Sophie adorou isso Hindi Davi você tá muito forte Sophie Eu não sei porque você tá surpresa Olha só Eu tô com mais de 100 trilhões E só mais uma coisinha O nosso tempo tá acabando Então vai chegar a hora da gente disputar quem é M-m-mais forte Pera lá Que pet é esse? Por que que tá escrito 25 milhões em cima do seu pet? Eu só Davi Esses pets aí foi um inscrito nosso que me deu Tá escrito, né? Isso tá cheirando a trapaça Ah, claro que não Vai saber, Sophie Vem aqui, vamos disputar agora o nosso um contra um E depois eu vou pegar 300 milhões de troféus E ir pro último mundo Vamos Ai, olha só Ela tá toda achando que vai conseguir ganhar de mim Vem pra cá Vai, 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 Sophie Ai, meu Deus, Sophie Eu não precisei nem fazer força Eu dei um clique Ai, não vale, Davi Você chegou aqui bem antes que eu Exatamente Por isso que isso quer dizer que eu sou muito melhor que você Ah, infelizmente você tá mais forte Ih, eu sabia, Sophie Sinto que agora eu vou pegar mais troféu E eu vou lá pro mundo ancião Esse daí deve ser barra pesada Agora, boss Vamos disputar mais algumas vezes Dois mil anos depois Agora sim Davi, Blox Com 305 bilhões de troféus É uma pena que a Sophie não tá aqui pra ver isso Ai, meu Deus, ela tá aqui, Sophie Tchau pra você Ah, não, Davi, não acredito Uou, dá uma olhadinha E esse daqui É o mundo ancião Nele tem múmia Tem, é, é Esse daqui que é tipo um faraó Guerreiro místico Anubis E o faraó O rei de todos E pra derrotar ele É muito fácil, olha só Precisa de 700 quadrilhões Eu acho que isso aqui vai ter que ficar pra outro dia Uou, olha só que lugar mais maneiro Tá parecendo que é uma loja de chicletes E tem vários chicletes gigantes bem ali Nham, nham Que chiclete mais gostoso Sophie, não vai dizer que você também veio comprar chicletes Ai, meu Deus, olha o tamanho dessa bola de chicletes Davi, olha só, minha bola de chicletes é gigante Vai pegar no seu cabelo, sua louca Já vou dizer, Sophie Eu sou um profissional de fazer bola de chicletes Isso daí não é nada Ah, é? Eu duvido você fazer uma bola maior que a minha Então observa bem 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus, que vergonha Ficou uma bolinha bem pequena E por mais que eu faça força Vai, 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 vai Eu já tô sem respirar A minha é muito maior que a sua, Davi Ai, essa não, galera A bola de chicletes da Sophie tá muito maior Mais que o assopre Isso daqui tá difícil de aumentar Eu já vi que esses chicletes que eu comprei não é muito bom Eu só posso ter 25 assopradas E com 25 fica menor que o da Sophie Isso mesmo, o meu vai até 45 E o meu sabor é muito melhor Ai, eu já tenho que vender Se eu clicar em vender Eu venho aqui e ganho uma moeda por cada bolha de chicletes Mais 25 não é nada solto Porque o seu tava muito maior Ah, porque eu já comprei uma goma maior, né? Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui Ai, o complicado é que essas gomas custam muito dinheiro 175 moedas, 400 E a capacidade vai aumentando cada vez mais O problema é que eu não posso comprar nem a primeira Que é de 175 reais Mas pera lá, galera Tem uma bolha Capacidade infinita Ela custa 750 roubo Então talvez eu consiga impressionar a Sophie mais tarde Com a maior bola de chicletes do Roblox Mas enquanto isso Vamos fazendo bolha de chicletes pra vender Mas pera lá, Sophie O que são essas moedas aqui? Uhul, dinheiro Três moedas Ai, meu Deus Então parece que tem uma forma mais fácil ainda Sophie, o que que tá acontecendo? Tô pulando numa super cama elástica Uau, Davi, o que que é isso? Olha só o tanto de nuvem Tem mais uma cama elástica pra ir lá É, o problema é que eu não tô indo muito alto, Sophie Ai, Davi, é porque é só uma bolha pequenininha Olha só pra mim Ai, você tá pulando mais alto que eu Parece, Sophie, que lá em cima a gente vai ter outros mundos pra explorar O único problema é que a gente vai precisar de uma bolha gigantesca pra chegar até lá Porque quanto maior a nossa bolha, mais alto a gente consegue saltar É como se fosse um super balão, só que de chiclete Uau, Davi, então quer dizer que a gente vai voando até os próximos mundos? Eu vou, né, Sophie Você eu não sei que daqui a pouco a minha bolha vai tá muito maior que a sua Ai, quer saber? Eu vou desbloquear o primeiro mundo antes que você Ai, 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 eu duvido, Sophie Por mais que sua bolha esteja maior Ela ainda tá pequenininha E eu não sei se você percebeu Mas eu tô com uma super velocidade correndo atrás de todas as moedas Ai, 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 essa parede tá meio bugada Eu não consigo pegar essa moeda aqui Ai, essa daí deve tá bugada Já tenho 98 moedas 101 E vamos lá, vamos lá O mais legal é que as moedas são quantidade diferente Essa aqui tem uma da 3 Aqui tem um montinho da 8 E o saco de dinheiro da 15 E eu acabei de perceber, Sophie Agora eu já posso comprar o próximo chiclete Que vai aumentar a minha capacidade Então, chiclete de 175 Você agora é meu E por que não a gente dá uma olhadinha nos sabores? Eu já tô enjoado desse sabor De mirtilho De pizza Que coisa mais estranha De pizza é o melhor de todos Cereja Rosquinha Tem vários, galera Mas o problema é que eles custam demais Quem sabe se daqui a pouco com chicletes infinito eu consigo fazer muito dinheiro Mas enquanto isso Vamos mascar esse daqui E ficar vendendo Porque eu já dei uma olhadinha E aqui a gente pode comprar até pet Ai, o problema é que são 250 moedas E a Sophie já tem um cachorrinho É, Davi, esse daqui é o Zeca Ai, Zeca, né Com certeza a Sophie já começou gastando Robux, galera Não é possível que ela consegue umas cachecletes tão rápido assim Eu já tô com dor na boca E eu ainda só tenho 150 moedas É, mas pera lá Que que é essa coisa aqui de 100 moedas? E aí, galera Eu podia ter comprado moeda antes Só custa 5 Robux E pelo visto agora eu já tenho moeda suficiente Pro meu primeiro super pet É um coelhinho Que fofinho Agora, coelhinho Você vai me dar o dobro de dinheiro E o dobro de bolha Que antes só dava um Agora eu ganho quatro Quê? Quatro? Meu cachorro só dá dois É, Sophie Parece que o meu coelho É bem melhor que o Zeca É, quer saber, Davi? Mais um pet equipado Ai, essa não Agora a Sophie tem dois pets Ai, eu tenho que ser esperto, galera Vocês sabem que a Sophie é muito inteligente E eu normalmente não sou muito Mas agora eu vou usar a minha cabeça E eu também vou ter a ajuda de vocês Essa goma aqui Eu já tenho 45 Mas talvez se eu conseguir mudar o sabor Eu vou ganhar o dobro de bolha Então agora a gente masca um monte rapidinho E agora que eu já vendi É só eu vir aqui E prontinho Sabor de mirtilo Até mudou a cor da minha bolha E agora eu ganho 5 Dá pra vender super rápido Ai, o problema é que ficar vendendo toda hora Vai ser muito ruim Eu clico nove vezes E aí já tá pronto Quer saber? Se eu quero mesmo impressionar a Sophie Eu acho que eu já vou ter que comprar A goma de mascara infinita Eu não tô nem aí Se ela custa 750 robux Isso daqui com certeza vai me mandar pro espaço É, é, é Lógico que também vai me deixar meio falido, né, galera? Mas tá tudo bem Que dá uma olhadinha lá pra cima Olha só o tanto que a gente pode subir Sophie Eu acho que eu vou te encontrar lá em cima Porque agora a minha bolha vai ficar gigantesca Ai, meu Deus, Sophie Que tamanho de bolha é esse? Ai, Sophie, a minha bolha tá enorme Eu vou chegar lá em cima antes que você Ai, essa não Essa não Vai Enche, enche, enche Por mais que eu tenha capacidade infinita Eu ainda demoro muito pra encher Pelo visto Eu vou ter que aproveitar o trampolim Pra conseguir chegar lá em cima Então primeiro aqui Agora ali Ai, 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 ai Isso daqui é muito complicado Alguém me ajuda aqui, por favor Agora que eu já enchi um pouco mais Fica super fácil Porque o meu pulo tá gigantesco Ai, meu Deus E olha só o tamanho desse mapa Várias coisas coloridas pra lá Certeza que além desses mundos que tem pra cima Também tem muitos outros mundos que dá pra gente se teletransportar Mas primeiro Vamos focar nesse mundo que tá aqui em cima Porque, Sophie Eu cheguei antes de você O que, David? Antes que eu Eu já tô aqui faz tempo Ai, meu Deus, Sophie Você tá com uma bolha colorida Ai, certeza que é porque a Sophie gosta de mim Que? Gostar de você, David? Claro que não Para de ser bobo É, é, é Então tá bom, Sophie Se é o que você tá dizendo Mas eu só digo uma coisa Tem um super baú aqui Eu tenho que tomar cuidado, galera Porque cada pulo que eu dou Eu vou pras nuvens Parece que agora eu ganhei um monte de dinheiro Então talvez esteja na hora Da gente trocar o sabor desse clé Mas antes Por que não subir em mais nuvens Que a gente se encontrar lá em cima, Sophie? Ah, combinado Eu te espero lá em cima, David Vai, vai Eu tenho que ser mais rápido que a Sophie Ela já tá com uma bola super legal E eu ainda tô com essa de Mertilo Que é a mais inicia de todas Uou, o segundo mundo é muito mais alto Eu já passei um monte o primeiro E o segundo ainda tá aqui em cima Mas tá explicado, né, galera? O segundo mundo É o mundo do espaço Tem até um astronauta Eu sempre quis conhecer um astronauta Vi, dá uma olhada só nessa bola Que linda Maneiro, Sophie É azul, brilhante, igual você Mas pelo que eu tô vendo A gente ainda tá empatado Eu tenho 1.900 de bolha Você tem 1.800 É, mas isso não vai ser por muito tempo, David Eu já vou fazer uma bolha muito maior Isso aqui a gente vai ver, Sophie Enquanto isso Eu vou pegando um monte de dinheiro que tinha É, que tinha aqui no chão Porque já acabou Mas pera lá O que que esse astronauta tá querendo vender? Uou, parece que são itens mais especiais ainda Tem até um chiclete de arco-íris É, mas na verdade esses aqui não me interessam muito Porque eu já tenho o melhor de todos Mas talvez se a gente for aqui em sabores De gelo, de rubi, vazio É, é, só tem um problema, galera Isso aqui custa dinheiro demais O de arco-íris é 10 milhões Quer saber? O de arco-íris vai ser o meu objetivo hoje 10 milhões de dinheiro Eu acho que pra isso eu vou precisar de pets A gente já percebeu que os pets multiplicam todo o dinheiro aqui, Sophie É, o problema é que nem esses pets eu consigo comprar Fala sério, galera Acho que eu nunca fui tão mal num jogo de Roblox Eu não tenho dinheiro pra nada Nem pra esse ovo lunália Só que bonitão que ele é Então, quer saber? Eu vou voltar pra terra Pelo menos aqui tem coisa que eu consigo comprar Pizza, cereja, rosquinha, chocolate, melancia É, eu acho que o meu limite vai ser chocolate, galera 8 mil moedas Mas pelo menos agora eu vou ganhar mais quando eu assoprar Ami, dá uma olhadinha só nos pets do espaço Uou, Sophie, não vai dizer que você tinha cristal suficiente pra pegar todos Eu peguei esses três pets Ai, essa não Você tá muito forte, Sophie Eu vou aproveitar que eu tenho esse dinheiro Eu vou pegar esse segundo ovo Eu só preciso vender mais uma vez E agora sim eu tenho dinheiro suficiente pra ele Eu já tinha até esquecido, galera Que quando eu vendo a minha bolha Eu ganho dinheiro E que eu também posso fazer dinheiro assim Um super rato Então vamos lá Porque agora eu ganho 23 Eu acho que agora, Sophie Nosso tempo começou a contar Eu vou ficar um tempinho aqui assoprando É, se eu tiver oxigênio suficiente Porque essas bolhas estão ficando cada vez maiores Mas até conseguir juntar muito dinheiro E a gente desbloquear o terceiro mundo Combinado, Davi A gente se vê no terceiro mundo Agora sim eu tô sem ar Mas tem uma bola de chicletes de 450 mil A melhor aquisição que eu tive Essa capacidade infinita Eu já soprei um monte Somando todo o dinheiro Já tenho mais de 10 milhões Sabe o que isso quer dizer? Agora a gente vem pro espaço E vamos fazer umas comprinhas Bem aqui Eu já falei que meu objetivo Ia ser essa bolha de arco-íris De 10 milhões E eu tenho dinheiro exatamente pra isso Depois eu consigo dinheiro pro pet Que dá uma olhadinha aqui A minha bolha muda de cor Eu ganho 700 de bolha por cada clique Ai, se eu tivesse feito isso antes, galera Eu tô com uma dor na boca aqui Mas tá tudo bem Porque agora eu só preciso soprar mais um pouquinho E lá vamos nós pro próximo mundo Haha, tá cheio de coisa do espaço aqui Vários planetas E também muitos meteoros Isso daqui é um pouquinho perigoso Mas o importante, galera É que a nossa base já tá ali em cima Só mais um salto e Parece que chegamos Já tem vários cristais bem aqui É, mas pena que eu só ganho 7 Porque meu pet é novo É, mas Sophie Você já tá aqui? Mas, Davi, já tô aqui Já tô cheia de cristais Pera lá Parece que aqui a gente consegue vender Pelo dobro do valor, Sophie Aqui é muito fácil de fazer dinheiro Cada bolha dá duas moedas Como agora eu tenho a minha bolha de arco-íris É, o que você achou da minha bolha, Sophie? Ela é lindona, não é? Ela é lindona, Davi Eu consigo fazer muito mais dinheiro Só vou vender mais essa vez Já que no outro mundo precisava de cristal, Sophie Voltei aqui pra terra Pra comprar o pet Que dá pra comprar com o dinheiro É a única coisa que eu tenho Mas como ele custa 35 mil Ele com certeza vai ser muito bom Agora é só equipar eles bem aqui E agora quando eu passar em cima dos cristais Cada um que eu pego Dá 75 Muito melhor que o 7 de antes, não é mesmo? Então é só pegar mais uns aqui E eu já vou pegar mais pet lá no espaço Então agora que eu já fiquei mil anos pegando cristal Já tenho cristal suficiente pra pegar o último ovo O ovo lunar O ovo mais bonitão que eu já vi Olha só que coisa mais massa Eu ainda ganhei uma raposa lunar E são muito melhores A raposa dá 24 E o melhor golem que eu tinha Só dá 4 E agora que todos já estão equipados Cada bolha que eu faço Dá 870 Fora a quantidade de dinheiro Que eu ganho agora Eu ganho essas moedinhas Antes eu ganhava só 100 E agora eu ganho 6 mil Eu espero que a Sophie Esteja pronta pro nosso duelo final Duelo final? Mas o que que é isso? É, na verdade eu não sei Sophie Acho que eu falei pra dar um impacto maior Mas se você quiser A gente pode fazer uma competição de bolha Ai eu super topo Davi Eu tenho certeza que a minha bolha vai ser a maior do mundo inteiro Então bora Sophie A gente só tem mais 3 minutos Eu já vou voltar aqui pra esse mundo Que eu fiquei de subir aqui pro próximo Acho que a Sophie já desbloqueou aqui em cima E com certeza quanto mais mundo a gente desbloqueia Mais chicletes a gente faz Enquanto eu vou pulando Eu também vou assoprando Porque agora como a gente tem menos de 3 minutos Eu tenho que aproveitar cada segundo pra aumentar a minha bolha Ai esse próximo planeta é tão alto Eu já tô até com quase 1 milhão de bolha Mas agora só falta mais um pulo E agora sim Pelo menos a Sophie já tá aqui galera Mas vamos ver Sophie Quanto de bolha que você tem Ah Davi eu duvido você ganhar de mim Eu tenho 1 milhão Uou acabei de ganhar 500 mil gemas Mas pera lá 1 milhão? É Davi eu tenho tudo isso Eu tenho 995, 996, 97, 98, 99 É Sophie É uma perguntinha básica Você tem 1 milhão porque a sua capacidade é de 1 milhão? É Davi é a maior goma de todas Sinto lhe dizer Sophie Como eu tenho a goma infinita É só questão de tempo pra eu te passar Igual aconteceu agora Eu já tenho 50 mil a mais que 1 milhão Então Sophie Parece que eu tenho a maior bolha do servidor Ah Davi não vale Lógico que vale Sophie É galera Sophie pisou sem querer no trampolim Ela foi lá pra Nárnia Prontinho 1 minuto depois ela apareceu Voltei Davi Sophie Eu acho que é isso Se você quer assistir mais Davi e Sophie É só clicar nesse vídeo da tela E se gostou desse vídeo Se inscreva Se inscrevam Tchau 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 Tchau